Bom, então vocês estão vendo aí a Andrea falando que não quer papo nenhum, não quer olhar, não quer cumprimentar, não quer nada de Matheus e Brenda, e ela ainda fala que pra ela eles nem plantam só porque plantam e ainda fazem alguma coisa, né, pra ela eles são duas cadeiras quebradas que não tem utilidade nenhuma mais, né, na visão da Andrea. Enfim, né, não tem muito o que dizer de Andrea e nem mais, né, é só esperar, é só aguardar a chegada deles na DR e a gente vê a eliminação deles. Lembrando que eu puxei a informação do casal que teve maior recorde de rejeição do Power Cup Brasil, lembrando que a primeira e a segunda edição não era voto popular, né, a primeira e a segunda edição os próprios participantes votavam entre si, quem tinha menos voto dançava e era eliminado. A partir da terceira edição começou a ter o voto popular e desde então o casal que saiu com menos votos, porque no Power Cup é diferente, né, quem tem menos é que vaza, foi a Georgia e Tiago da edição passada. Foram 4,50, algo assim, foi algo assim, não lembro, 4,5% foi muito pouco, mas eu acho que tinha sido uma DR muito difícil também, né, acho que era Débora e Bruno e Lee, JP, algo assim, foi uma DR também muito complicada, né. Eles não saíram porque, de fato, eles eram os rejeitados da edição, sim, porque tava numa DR complicada, mas, querendo ou não, esse é o maior número de rejeição do Power Cup Brasil, vamos ver se o Nair e o André bate isso daí, né, não? Tô ansioso pra ver eles numa DR. Bora ler um comentário aqui? Vamos ler um comentário aqui. Já vai deixando seu comentário. Genilson já mandou aquele bom dia dele, muito bom dia, Genilson, muito obrigado pelo seu comentário. A Raíssa falou aqui, ó, Nair querendo limpar a cagada que fez, né, Carol é falsa, pra ser amiga dela tem que fazer o que ela quer, caso contrário, deixa de ser, exatamente isso, exatamente, você descreveu perfeitamente a Carol. Darlete comentou aqui, a Brenda e o Matheus, e é isso, pessoal, vou ficando por aqui, deixa o seu like e até o próximo vídeo.